Bom dia, estamos aqui no condomínio da minha amiga Elaine, estamos nos preparando para a caulinha de pilates. A gente se preparando aqui para ir embora, olha o lanchinho que a minha amiga preparou para nós. Ovos, bolinho de carne, bolo de maçã, compota de abóbora, beterraba, pepino, feijão, aipim, batata doce, guisado. O que tu acha, Renato? O nhoque foi reprovado, o nhoque foi reprovado. O nhoque eu reprovei. Então tá amiga, o que eu posso dizer além de obrigada? E olha o que eu dei em troca para ela. Uma banana para a minha amiga. Tem cabimento um negócio desse. Vamos aqui, nos despedindo aqui da Dona Elaine, que fomos muito bem recebidos aqui, impressionante. Que dê tudo certo os teus negócios. Muito obrigada, você vai na casa principalmente. Primeiro queria aquela lá, depois isso aqui e mais tarde. Então tá, uma foto aí para lembrança. Volta um certo. A próxima vez a gente não carrega tanto, a tanta saiu pesada daqui. Saindo de Guaba Grande, voltando para a estrada. Depois de dois dias maravilhosos com a minha amiga Elaine, vamos embora. Aqui toda essa hora o pessoal já viu ontem. Quem viu o vídeo de ontem, se não, volte lá. Até voltar a novidade que eu volto a gravar. Bye! Até aqui a gente veio, ontem aqui a gente seguiu pela direita. Fez a volta na lagoa, passou em São Pedro da Aldeia. Tem que subir lá né? Nós vamos ter que subir lá na esquerda, para ir para o sentido Rio das Ostras, deixamos São Pedro da Aldeia para o lado. Vamos em direção Macaé, Rio das Ostras e Búzios. Rio das Ostras eu já registrei na viagem do ano passado. Então também vai passar por aqui. A gente entrou por aqui. Sim. Aí o Renato fez umas aulas lá e passou, tirou umas fotos lá na baleia. Tá tudo registrado no vídeo Rio das Ostras. Então agora só depois que nós passar de lá que vem novidades. São Pedro da Aldeia vindo tudo em cima. E descendo acabou o vídeo. No trevo da armação de Búzios para a direita. Rio das Ostras para a esquerda. Fizemos a rotonda e seguimos lá onde estão aqueles carros lá. A rotonda é grande e duas ambulâncias. É um clube de tiro, o Evolution. Passando pela florestinha. Um condomínio bem legal aqui. Tira o sol. Passamos agora por um rio bem grande. Olha a ponte antiga ali caída. Tem uma igrejinha. Estamos chegando agora na região do Rio das Ostras. Aqui no outro lado, bonito. Nós fizemos, desde que nós saímos para o lado de... Deixamos a armação de Búzios. Muito comércio, mas avenidona grande. Chegamos na ponte e mudou um pouco a cara. Falei Rio das Ostras, mas o nome desse lugar aqui é Aquário. Tem uma igreja bem bonita aqui. O ginásio poliesportivo. Centro administrativo. Ah, Casimiro de Abreu. Nós estamos passando. Estava na estrada, vamos dar uma espiadinha para ver como é que é a praia aqui, né? Casimiro de Abreu. Vamos ver como é que é essa praia aqui. Ih, acho que não era aqui mesmo. Agora já estamos aqui agora. Um dia vai ser a Avenida da Praia. Tem até um banquinho ali. Xixi. Olha ali, olha o que tem ali, né? Um dia vai ser uma Avenida da Praia ainda, não é? Não vai ser. Olha que lindo vai ser isso aqui. Tem um banquinho aqui que eu achei muito legal. Ai, essa era uma moça que eu mando lá ainda, sabe? Olha que lindo a praia, tá? Lá no fundo chama, é Rio das Ostras. Não vamos chegar essa vez lá. Olha o que tá escrito nesse banco. No terceiro dia, Deus criou o mar. Ah, esse é demais, hein? É mágico o mar, não é? Como é que tá o mar aí? Maravilha. É. Violenta as ondas. Voltamos pra RJ 106. Muito bonito esse condomínio, essa praia. Seguimos. Um pouquinho de Rio das Ostras. Natureza, hospitalidade e gastronomia. Mas é uma avenidão parecida com esse todo o caminho, né? Desde que a gente deixou sair dali pra Búzio. É assim, duas pistas de serviço de cada lado. E a pista aqui no meio. Com sombra, com movimento. Olha. Temporada, esse aqui deve ser lotadíssimo. Vamos deixar... Olha só que a praia é grudada aqui na faixa. Só tem um... Estreitinho aqui. Chegamos no trevo. Que vamos deixar... A parte litorânea. Que é o Rio das Ostras. E vamos... Irar para a Serra. Pegar a estrada Serra Mar. R101. R101, Rio de Janeiro. Bonito aqui esse trevo. Muito lindo esse trevo aqui. Muito legal. Bem cuidadinho esse trevo aqui. Olhar. Tchau, Rio das Ostras. Não é dessa vez. Mais ou menos. Opa. Vamos para... Outro lado. Ostras Azul. Vamos fazer um marco também. Porque a gente vai para a Serra. Depois vai descer para a beira do mar. Lá em Campo dos Oitacazes. Chegando perto das montanhas. Aqui o mar é longe, né? Das montanhas. Bem perto. É. Outra vez o mar estava perto. As montanhas estão dentro do mar. Aqui está... Bem afastadas. Agora vai pegar mais um pedaço de montanha. E tudo. Parece um... Uma curvinha aqui. A 40 por hora. Curva perigosa. E agora é um S. E vai para o outro lado depois. Esse aqui já é de 50. Deve ser um pouquinho mais fácil. Movimento, movimento. É lá embaixo. Tem uma estrada do outro lado aqui, né? Estou na estrada errada. Lojinhas é por aí. O homem está com uma calma. Olha só como é através da rua. Achei o nome desse lugar, mas é cheio de barzinhos, lanchonetes, sorveterias, supermercados. Essa entrada é da 101. É, a entrada é da 101 aqui, ó. Não achei o nome do lugarejo, mas é... Vitória e Campos. Vamos para o lado direito, Renatinho. Direita, direita. Por cima, volta para o Rio de Janeiro. Por enquanto, o nosso rumo é norte. A gente vai passar e vai ver a vila. Porque a gente estava na vila. Enxerguei a BR. Final da pista dupla. Ai, ai, ai. Olha só. Interessante. Lá está a vila. Lá está a vila, lá embaixo. Olha lá que a gente viu os carros passando. Maralelo. Oh, tchau. Quilômetro 190 da BR-101 no Rio de Janeiro. Isso quer dizer que ainda tem 190 quilômetros para chegar no Espírito Santo. Ah, quando eu vou filmar o Morro Bonito, ele escapa. Aparece. Mas ele vai aparecer daqui um pouco. Estamos passando na Reserva Biológica União. A velocidade aqui é 80. Fiscalização eletrônica com 80 por hora. Apareceu. Agora que eu nem estava esperando ele. Olha como ele é lindo. A gente não sabe o nome. Óbvio que tem preguiças por aqui. Mas que ele é lindo, é. Lindíssimo esses dois morrinhos aí. Deve ter um nome, mas a gente não sabe. A quantidade de torres aqui. Passou. 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 Primeira refeição com as coisas que ganhamos da minha amiga Elaine. Muito obrigada. Gratidão é a palavra. Paramos nesse lugar bonito aqui. Campos para a direita. Niterói para a esquerda. 101 Passali. Olha que lindas essas montanhas aqui. Lugar muito legal. Aqui tem galinha caipira. Comida caipira. Só que a gente tinha almoço e não almoçou. Mas o cenário é muito bonito. Olha. Caipira da Serra. Caipira da Serra. Você chegou. Muito lindo esse lugar aqui. Ah, foi ótimo essa parada. Eu adoro paisagens. Olha aqui as paineiras ali. Céu azul, azul. As torres lá ainda. Para completar. E lá. Cadeia de montanhas. Olha só o morro no meio do nosso caminho. Vai ter um túnel lá. Acaeja, não sei lá. Daqui a dois quilômetros. Olha só o morro no meio do caminho. Será que vai ter um túnel ou nós vamos fazer a volta? Vamos fazer a volta nele. É. Que bom. Bonito, hein? Ah, ele tá legal, hein? Tá de cara nele. Ah, vamos fazer a voltinha. Ah, mas é alto, hein? Vai escalar só com aqueles... Nem sei se dá para escalar. Ah, vamos fazer a volta nele. Não vamos atravessá-lo. Vaquinhas brancas. O que é isso aqui? Não dá para saber. É umas torres estranhas. Parece alguma coisa da Petrobras, mas não tenho certeza. Uns tanks. E vai dizer EDF. Norte Pluminense. É termo não sei que. Termoelétrica de termocae. É, a gente descobre. É bom pra DF. É, a gente saving um. É a gente Worfono. É, mas mesmo que você tenha algo feito com isso. Exato na lista maior. Porém, esse corpo nasceuado aqui. É malvouve-sem. É mesmo que você escreve así barulho. É, que eu acho que já quero fazer. Se o é um un queいたra para mim, ÉSPicina. É. É. Eraığımız da maisoutima. É. Um... É. Opa, Campos, os coitacás, mas só falo Campos, Kisamã, cada nome. O Renato disse que uma coisa que ele lembrava de Campos era que tinha muita cana-de-açúcar, agora a gente chegou mesmo em uma região que começou a ter cana-de-açúcar, vamos ver se vai ter muitas mesmo. Mais cana, lá de cá tem cana também, aqui são mangueiras, nossa, vocês viram aqui na época de manga, quilômetro 8,6 da 101 norte do Rio de Janeiro. Não, tem mais panelas, tinha uma banca cheia de panelas. Panela de alumínio. Panela de alumínio, mas aqui tem mais uma, cheia de panelas. Nossa, é os tachinhos. Tacho, panela, tudo que é cor, rosa, azul. Aqui também é cheio de panelas. Que legal. Feita Pix. Imagina comprar bergamota com Pix. É muito estranho, né? O nome desse lugar aqui é Ururay. Olha o bar da Ilda. Olha o outro barzinho aqui, hein? Barraca da Tia Vivi. Ururay. O pessoal passa bem devagar aqui, tem um monte de caminhões parados. É um ponto de encontro, eu acho, o pessoal aqui. Passamos por Ururay. Aqui já começamos a ver a cidade de Campos dos Coitacazes. Bastante difícil hoje. A cidade parece bem desenvolvida. Kilômetro 70, BR-101, Norte do Rio de Janeiro. Tacadão com a sua marca da bandeira do Brasil em alta, com as mais altas, com os edifícios. Panelas continuam. É o lugar das panelas de ferro. Alumínio? É alumínio? Tá bom, eu achei que era de ferro. Tudo que é cor rosa, verde, azul. Estou quase contada e comprou umas panelas. Tem até a churrasqueira ali, bonita. Bonita a entrada aqui de Campos dos Coitacazes. Olha lá, tem até o letreiro, Renato. Tem o letreiro. Aí o letreiro. Passa devagarinho. Campos. Bonita a entrada com esse monte de sica aí, ó. Deixar a Campos pro lado aí, né? É, vamos deixar a Campos pro lado e vamos... Açaí Atacadista, Farol de São Tomé. Ó, o Açaí também tem a nossa bandeira linda de morrer... Não vem ninguém pra cá, não sei porquê. Pois é. Ninguém vai pro mesmo lugar aqui, não. Ah, bem-vindo gente lá. Bem-vindo gente lá. Nós vamos lá pro lado do mar. Depois nós vamos ter que voltar por aqui, daí a gente vai tomar um café em Campos. Certo, marido? Live do MEC é três quilômetros, se não tivesse almoçado bem, né, amor? Um pedaço da cidade aqui, a gente tá passando pro lado bem sul do Campos dos Goitacazes. Um pedaço da cidade aqui, ó. Uma circular ao sul. Ô, McDonald's, ônibus mil e um. Porém, se olha e encontramos uma droga raia. Lá que tá morrendo, lá tem um posto de piranga Uma esquina aqui em Campos dos Goitacazes Ali é a ciclovia Patesco É uma ambulância gritando aqui, ó E o pessoal não dá lugar pra ambulância Ô povo, vamos dar lugar pra ambulância Vamos pros ladinhos Vamos pros ladinhos Vamos pros ladinhos Todo mundo olhando, ó Agora vai, 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 vai Vai, vai Aí o caminhão se viu na frente da ambulância Ô povo que não parou pra ambulância Pararam, finalmente Bacana Já são 20 pra 5 Tamo indo pra São João da Barra Grussaí, Barra do Ação Aqui tem um dique, ó Do Rio Ah, tem um super dique Aqui pro Rio Paraíba do Sul Aqui também a cidade é mais baixa Que coisa séria Olha aqui, ó Estamos bem do ladinho A estrada É um dique Rio Paraíba do Sul Estamos na BR 356 Km 152 Tem um quebra-mola O pessoal já bota umas frutinhas Pra vender aqui Mano ali, ó Goiaba Goiaba, uva Uva Ó, vamos começar a comer uva aqui do Do Nordeste Do Nordeste Muito boa Na próxima parada dá pra comprar uva No dique aqui Quantos quilômetros já deu? Que coisa linda ia ser Sim, se as farvas lá no meio Que as coqueiras, né É Mas aí tinha que ser um dique bem largo Renata, assim Então é um dique mais estreitinho Uma pista só lá Caminei aí, tem respeito É maior que eu ia vir Não sei do que que é O que que é Ou era Não sei É, o sol ainda tá lá Bem baixinho É, a fumaceira aí na frente É, o porto da sua direita São João da Barra reto Nós vamos reto Né É Ó, chegando no Graçaú Olha que interessante Ah, é por causa das festas juninas Olha que legal Ah, não sei É o seu, não é o seu jogo Chegando no Graçaú Chegando no Graçaú Aqui perto da praia É plano, que nem Parecido que nem as praias Do Rio Grande do Sul Plano perto da praia Chegando aqui na praia Não se enxerga montanha Longe da praia Não se enxerga montanhas também Que legal, ó Mercado Reluz Um baita supermercado E um baita de um quebra-mola Ops Já vai fazer uma curva Coruinha na peixaria Dali Ó, uma igreirinha bem bonita aqui 1900 e não consegui ver o ano Chegamos aqui no Sesc Gruçaí E vamos ver o que que vamos fazer Se vamos hospedar Vamos estacionar Descobri aí, né O que que dá pra gente fazer Uh, central de atendimento Recebendo, inscrição E aqui, ó SOS Rio Grande do Sul Olha que legal Onde a gente vai Tem pessoal ajudando E aqui Vamos aqui agora Na verdade, não deu aqui Que se deu Tem hospedagem de 300 e poucos reais Tem pra passar o dia Mas também Uma dica do balneário Lá de Atafona Lá que nós vamos Estamos chegando Na beira-mar Chegamos na Avenida Atlântida Vamos para o norte agora Pra ir da praia de Atafona Olha a velocidade Que entra aquela moto Vamos para o norte Olha só o que tá o céu hoje Uhul E lá tá a praia de Atafona Tá escuro desse jeito Mas é 17 horas e 40 minutos É porque estamos no cantinho Do estado do Rio de Janeiro Olha só o que é o céu Lindo A cor do sol A gente perdeu Mas a cor do sol Tá bonita Chegamos aqui No tal de balneário Atafona Vamos entrar ali Vamos Vamos ver Não vejo Nem um motorroma De repente Dá pra entrar Vamos ver o que temos aqui A área de churrasqueira Que área do churrasco Nossa senhora Nunca vi tanta churrasqueira Na minha vida Lírio Girassol É umas banquinhas Que eu não sei Pra que que é Não tô entendendo Margarida Tem uma banquinha Cada banquinha Tem o nome de flor Tulipa Onde tem a luz mais forte Crisântemo Rapaz que é tranquilo Aqui muito seguro Então Vamos lá né Olha só que lugar legal Não vou Becí bleed Foi Bebora Fico 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma